Fala galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. No programa de hoje eu quero falar sobre a HQ clássica do Frank Miller, Batman Ano 1, que é uma história de origem do personagem que pode ser usada como referência para mostrar a origem do Batman no novo filme do Matt Reeves, que vai ser estrelado pelo Robert Pattinson. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar galera, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades do mundo nerd. Filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis e todos os assuntos que nos unem aqui. Muito bem galera, a história Batman Ano 1 é uma das histórias de origem de super-heróis mais legais que eu já li de todas. Porque ela tem uma pegada muito legal. Eu gosto sempre de comparar as histórias em quadrinhos com filmes. E essa história, galera, me remete a dois filmes clássicos, que se isso for usado no cinema pode ser uma obra de arte do Batman. Eu vejo muito nessa história dois filmes clássicos. O primeiro é O Poderoso Chefão, que tem toda aquela atmosfera de máfia, de criminalidade, de corrupção, de controle da cidade e tudo isso tem nessa HQ Batman Ano 1. Outra pegada muito legal também que tem nessa HQ é algo comparado com o que nós vimos no filme Dia de Treinamento, lá com Daisy Washington, onde ele é um policial corrupto, onde ele tenta controlar os criminosos da cidade e cria um mecanismo de corrupção que só favorece ele. E isso também tem muito nessa HQ, quando nós temos o arco do Jim Gordon, que até então ele não era comissário. É praticamente o primeiro dia de trabalho dele numa Gotham City dominada pelo crime. Então o Jim Gordon bate de frente com a vagabundagem e tenta desbaratar uma quadrilha que está destruindo por dentro a polícia de Gotham. E essa história mostra esses dois paralelos. A ascensão do Jim Gordon combatendo o crime dentro da polícia de Gotham e o Batman combatendo o crime nas sombras da noite. E é lógico que em algum momento o caminho dos dois vai se cruzar. Jim Gordon se muda com a sua esposa grávida, Barbara Gordon, e é o primeiro dia deles na cidade de Gotham City. A cidade está completamente dominada pelo crime. Os mafiosos deitam e rolam em Gotham City. E não tem nenhum herói para defender. Em determinado momento o Jim Gordon fica em dúvida. Ele até sugere que pode pedir transferência para Metrópolis. E aí nós já temos uma referência, um universo compartilhado já nessa história clássica do Frank Miller. O lado playboy do Bruce Wayne também é muito bem explorado. E ao mesmo tempo nós temos a outra faceta do Bruce Wayne, que é o Bruce Wayne completamente amargurado, sem saber o que fazer. Nesse momento ele não é o Batman. Ele não sabe nem como começar a combater o crime. Mas ele tem essa vontade de acabar com os criminosos da cidade. E é então que ele decide combater o crime de forma completamente amadora. E tudo dá muito mal, galera. Sem uniforme, Bruce Wayne tenta um disfarce. Ele coloca uma cicatriz fake no rosto e sai para combater o crime na noite tenebrosa de Gotham City. E é então que ele se envolve numa treta envolvendo uma adolescente que se prostituía nas ruas da cidade. No meio da pancadaria o Batman acaba levando uma facada e acaba ficando muito ferido. Depois a polícia chega e dá uma treta maior ainda e o Bruce Wayne consegue escapar. Depois de tudo dar muito errado, Bruce Wayne todo ensanguentado na sua mansão, à beira da morte ele começa a lembrar do assassinato dos seus pais. Eis então que a janela explode e acaba entrando um morcego no local onde ele está. Era tudo que Bruce Wayne precisava para ter uma inspiração para combater o crime. E aí, meu amigo, foi só alegria. E aí o Batman começou a combater o crime com o seu uniforme clássico de morcego e todos os bandidos da cidade, inclusive os próprios policiais, começaram a temer do gigantesco morcego que atacava os bandidos em Gotham. Ao mesmo tempo, Jim Gordon tinha muito sucesso no seu combate ao crime. Ele acabou derrubando um por um dos corruptos na polícia, o que gerou uma treta muito grande e ele conseguiu muitos inimigos. O Jim Gordon percebe que o seu parceiro, além de muito violento, ele é também extremamente corrupto. E não só o seu parceiro. O atual comissário de Gordon também é uma pessoa corrupta. Enquanto acontecia uma grande reunião de criminosos, que inclusive envolvia o próprio comissário de Gordon junto com os mafiosos, nós temos uma memorável cena da HQ, onde o Batman invade esse local que eles estão e fala uma das frases mais fodas dos quadrinhos. E aí, meus amigos, começa a maior pancadaria que vocês podem imaginar nos quadrinhos. E aí o Batman verdadeiramente mostra quem ele é e por que nós gostamos tanto desse personagem. Mas eu não quero também dar muitos spoilers. E no final dessa história, um novo criminoso começa a assassinar muitos outros criminosos. E eis que surge o famoso Coringa. Então galera, esse é um resumo bem básico dessa HQ Batman Ano 1, que vai servir como pano de fundo. Mas não será somente essa HQ que fará parte da adaptação de Batman. Também será usado muito material usado na HQ O Longo Dia das Bruxas, que eu farei um vídeo na sequência falando também sobre essa HQ e dos momentos mais importantes da HQ. Por enquanto é isso. Deixe aqui nos comentários qual a sua expectativa para o novo filme do Batman, que eu vou responder a todos vocês, galera. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.